É isso mesmo, Ramon, boa tarde a você, boa tarde Murilo e também a todos que estão acompanhando essa edição do RBV Notícias. Essa situação chama atenção, haja vista aqui já há quase 48 horas, não são mais registrados acúmulos expressivos de chuva na região do Meio Oeste Catarinense, mas também principalmente ali no Planalto Norte, local onde está aí localizado o município de Porto União, e também a sua vizinha paranaense, União da Vitória, as cidades irmãs como são conhecidas. As duas cidades são banhadas pelas águas do Rio Iguaçu, que nasce na capital do estado do Paraná, Curitiba. Essas águas do Rio Iguaçu passam por inúmeras cidades até chegarem a Porto União e a União da Vitória, as cidades irmãs. A gente conversou com o prefeito de União da Vitória, Bachira Abbas, que traz todas as informações sobre a atual situação do município, que das duas cidades, das cidades irmãs, atualmente é a mais atingida. Tivemos também o auxílio da defesa civil do estado do Paraná, que ontem já mandou diversos mantimentos para a União da Vitória, ajuda humanitária através do governador Ratinho Júnior, do deputado Hussein Bach, e a gente continua trabalhando. A União da Vitória tem um dos sistemas de monitoramento mais modernos do Brasil. A gente sempre passa para a população quais as ruas que serão atingidas nas próximas 24 horas ou 48 horas, e a gente continua trabalhando com esse monitoramento, com essa previsão para as próximas 24 horas, torcendo para que pare de chover, não só em União da Vitória, também nas cidades acima, porque toda essa água acaba passando por União da Vitória. Já o município de Porto União tem um trecho menor banhado pelas águas do Rio Iguaçu, que afeta principalmente o bairro de Santa Rosa. A gente também conversou com o prefeito do município, Eliseu Miba, que traz todas as informações. O Rio Iguaçu agora está subindo num ritmo um pouco mais lento. Nós tínhamos aí uma alta de 3 centímetros por hora. Agora já está subindo apenas 1 centímetro por hora. E pelo conhecimento, pela experiência que nós temos, o rio deve continuar subindo mais um pouco, talvez por mais um dia ou dois dias. Todas as águas que tem para descer aí na bacia do Rio Iguaçu, certamente vai elevar mais um pouco o nível da água. Porém, não é mais tão preocupante. Para quem está nos acompanhando, a região ali do Planalto Norte, mais precisamente onde está o município de Porto União, vem sendo mais atingido também em questão de transportes. Isso porque três rodovias que passam pelaquela região foram atingidos por deslizamentos de terra. São o caso da SC-135, que nas primeiras horas dessa madrugada de terça-feira foi atingida por um deslizamento de terra. Também ocorreu deslizamentos na rodovia BR-476, que faz a ligação de União da Vitória até a capital do estado do Paraná, Curitiba, e também na BR-153, em alguns trechos entre os municípios de Porto União e União da Vitória e também os municípios de General Carneiro e o trecho conhecido como Trevo do Horizonte, que faz as ligações ali com a região de Palmas, no Paraná, e Água Doce, aqui em Santa Catarina. A gente segue acompanhando toda essa situação ali, o que está ocorrendo no Planalto Norte e traz todas as atualizações nas próximas edições aqui do RBV Notícias e também no portal RBV. Eu volto com vocês aí nos estúdios.